Oi, povo! Olha, eu vou mostrar pra vocês hoje a estalta do Paulo Gracinho. O ator famoso da Rede Globo. Olha só, tudo em bronze e fica aqui na praia da Pai do Sara. Olha só, gente, que lindo essa estalta. Olha só, Paulo Gracinho. Ô, seu Paulo, tudo bom? E aí, seu Paulo? Me conta como foi gravar aquela novela famosa que ninguém nunca esquece. Ah, gente, seu Paulo Gracinho. Vem pra aqui pra Pai do Sara, gente. Olha só, seu Paulo Gracinho. Gente, como ele era lindo. Paulo, Paulo Gracinho. Olha que mazão, povo. Olha que mazão. A maré é da água, a maré é morta. Olha só, que lindo. Eita, mazão. Eita, mazão. Pode tocar, pô. Puxando o verde. Olha só, povo. O medicador puxando o verde. Eita, mazão. Olha que orla. Vem pra maçã, povo.